E aí gente, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje é respondendo perguntas Eu buguei aqui, enfim, sem enrolação, bora pras perguntas Josilene Gonçalves falou Ah, Carioso, me lambe Sim, Beledrio falou Também Eu amo paçoca Legal Z Shadow perguntou Davi, Zé e Oxen? Quem é quem? Bruno Santos perguntou Cara comigo Não Rebeca Cristina falou Você é gay Mano, eu já disse, eu não sou gay Eu já disse, tô cansado, eu sou gerente da CEIA Não sou qualquer bicho, eu sou gerente da CEIA Gerente da CEIA Gerente da CEIA Anime, série, games perguntou Casa comigo Mano Ok Joana Correia perguntou Quem você ama? Você Simbile Drill perguntou Tu me amas? Manda beijo É sério isso? Rebeca Cristina perguntou Cristiano Ronaldo ou Messi? Pelé Rebeca Cristina perguntou FIFA ou PES? PES Simbile Drill falou também De novo Deficiente Clara Beatriz Bia falou Eu uso óculos Legal Gabi Regina falou Meu amigo é lindo Poxa, eu queria conhecer esse amigo Então gente, esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o like aqui Comenta sua pergunta aqui embaixo Aqui, aqui, aqui BOOM Comenta aqui nos comentários É uma pergunta, óbvio O que você quer falar O comentário é público Então, deixa o like Se inscreve se você não for inscrito E Valô 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 Valô